Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal E o carro de hoje, galera, da X-Prodigy, ele tá mandando aqui pra gente um 350Z No Need for Speed Underground 2, então muito obrigado aí pelo envio, cara Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do carro dele E deixem o like, se inscrevam no canal, quem não foi inscrito ainda, galera Isso me ajuda demais, vocês não fazem ideia do quanto, beleza? Então vamos ver como é que ficou o carro dele aqui Caso você queira enviar seu carro pra série carro dos inscritos Dê uma olhada aí no vídeo que se chama Como vai funcionar a série carro dos inscritos Beleza, pessoal? Tamo junto e vamos dar uma olhada aqui no carro dele 350Z, galera, não tem segredo, né? É de boaça deixar ele absurdamente bonito Pelo que eu tô vendo aqui, ele não vai colocar body kit Que é uma pena, porque o body kit do 350Z É um dos body kits mais bonitos do jogo Se não o mais bonito, tá? Eu arrisco dizer que é o body kit mais bonito do jogo Ele não vai colocar, infelizmente, mas tá tranquilo Mesmo assim, fica muito da hora 350Z é show de bola, velho No Underground 2 é o carro que dá pra deixar mais bonito Não tenho dúvida Sinceramente, é o carro que dá pra deixar mais bonito do Underground 2, galera Vamos lá Vamos lá Dois canões de descarga agora Vai colocar dois Sonic Vai colocar dois Rocket, na verdade O mousezinho tá atrapalhando um pouco, né, velho? Infelizmente Mas não vai incomodar tanto assim, não Ele falou, ele deixou na descrição Que eu não sabia que roda colocar Ele colocou essa aí É uma opção que não é tão bonita Mas também não atrapalha o conjunto, né, galera? Fica elas por elas, vamos dizer assim, né? Eu quero saber como é que vai ficar a questão de cor que ele vai colocar Porque ele falou que não deixou muita informação também Então, provavelmente, eu devo gostar do carro dele, né? Eu quero só ver como que vai ficar isso daí Algumas coisas aí eu mudaria Praticamente tudo, na verdade Eu colocaria aquele body kit Colocaria o aeropólio O outro aeropólio, aquele que você sabe que eu gosto E outra roda também Mas não quer dizer que o que ele colocou não ficou bom, né? Claro que ficou bom É só eu mudaria algumas coisinhas que, no meu gosto Na minha opinião, fica um pouco mais bonito, né? Mas deixem aí o que vocês estão achando, galera Parte mais importante agora Vamos ver Que cor que ele vai colocar o carro Tirou o mouse da frente, finalmente Nossa Tá dando até Uma nauseazinha ver aquele mouse lá Mas vamos lá, agora Perolizado Ele vai colocar perolizado O aeropólio Ele colocou preto também É estranho Ele só mudou o tipo de cor, né? Mas deixou da mesma Mudou o tipo Mas deixou Manteve a mesma cor, né? Pelo que eu pude perceber Vai colocar a roda preta também, será? Não A roda vai ser um cinza Freio Freio vermelho É o padrão Todo mundo coloca vermelho, né? Velho Impressionante Vai colocar o cano de descarga vermelho Também que é uma coisa que eu não sou muito fã Mas Também que não Muda em nada Na minha opinião, né? Vamos lá Vai colocar personalizado De marcas, né? Então vai ser um carro patrocinado Da NOS Vermelho também Ficou bonito Gostei, cara Gostei Agora só espero que ele não coloque Um em cima do outro, né? Ih, pelo jeito vai colocar, galera Não, cara Ah, colocou no cantinho No cantinho tá valendo No cantinho tá valendo Nossa Achei que ele ia colocar em cima do NOS Eu falei assim Ah, então não faz sentido nenhum Colocar esse vinil Ah, ficou até da hora o que ele colocou, mano Parece que é um vinil só, né? Aí já começou Aí começou, galera Não aguento Aí não tem como Tô passando mal aqui Vai colocar outro lá embaixo, né? Ai, meu Deus Vamos ver como é que vai ficar Essa coisa toda, né? Tá Não atrapalhou ainda não, velho Mas por favor Pode, pode Vamos parar? Pode ser? Pode ser parar? Parou Aí sim, velho Boa Boa Ficou bonito Gostei Tô gostando aqui do carro dele Carro diferente, né? Um dos primeiros que colocaram aí Esses vinis Esse vinil diferente Ele gosta de patrocinadores Ali, ó Colocou Kenwood na frente E o que atrás? Extreme Dimensions Que eu não conheço Né? Instalou Sucesso agora Pra finalizar com chave de ouro Vai colocar Neon vermelho E tudo Não entendi por que Da escolha do Do velocímetro roxo Com vermelho Mas tudo certo Não vai influenciar em nada o carro Neonzinho no motor Tudo vermelho Show de bola Agora não tem erro mais, né? Já tudo Isso Filmezinho Beleza Ó Vamos dar uma olhada agora Na No Olha esse vermelho Ficou bonito, hein? O jogo dele Ficar com gráfico Deve estar com gráfico Bem alto, né? Porque o gráfico Tá bem bonito Gráfico do Underground 2 Apesar de ser bem antigo Né, galera? Até hoje Surpreende, cara Como é que pode? Imagina esse jogo na época Imagina jogar Rodar esse jogo No máximo Na época que ele foi lançado Devia ser um espetáculo, cara Gráfico de outro patamar, né? Queria voltar no tempo Pra pegar esse jogo Na época do lançamento E rodar ele no máximo Eu ia ficar completamente assustado Mas, velho Então, perfeito Não tenho o que falar aqui Do 350Z Do Z-Project Ele podia ter colocado O Bodykit só, né, velho? Bodykit é uma pena Não colocar Porque é muito bonito Mas, galera Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Quem não for inscrito ainda, velho Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Deixe nos comentários O que vocês acharam do carro dele E muito obrigado aí pelo envio Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau